E aí, amiga? Como andam as coisas? Ah, do mesmo jeito. E o amor, hein? O amor? Acabei de cruzar com ele na praia. E aí? Tá insistindo, né? E você com certeza tá bancando assim, adurona. Fazer o quê, né, Vidinha? Você não gosta dele? Adoro. Então facilita. Como? Perdoa! Ele me sacaneou, Vidinha. Não, pelo que você me contou, ele não te sacaneou. Você que acabou com ele. E ele aproveitou e fez assim o que todo garoto faz. Todo garoto é toda garota. Só você que não faz. Você também acha que eu tô errada, né? Eu não acho nada, amiga. Cada um sabe o que é melhor pra si. Ai, tô numa dúvida danada. Não quero dormir com ele só pra segurar o namoro, naquela de dar ou desce, sabe? Eu não quero fazer sexo. Quero fazer amor. Ai, amiga, eu entendo. Mas vem cá. Vem cá. Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes, assim, você fazendo um, você encontra o outro, entende? E se eu não encontrar? Ai, e divide-se, pelo amor de Deus. Você gosta dele, ele gosta de você. Você não tá indo pra cama com qualquer um. Ai, não quero falar isso. Não quero nem pensar. Mas é que eu fiquei, assim, meio sem vontade depois que eu soube que ele dormiu com aquela gracinha. Você não soube, amiga. Ele te contou. Ele foi legal. Você lá ia ficar sabendo se ele não tivesse te contado, ia? Não. Então? Também não importa que foi ele que me contou. É que eu sei que eu fico me sentindo assim. É difícil de explicar. Se ele me der um beijo, eu vou ficar pensando que ele beijou a outra antes. Eu vou me sentir mal, com nojo. Ai, amiga, que horror. Coitado. Você é virgem, mas ele não. Entende isso. E no primeiro dia que vocês se beijaram? Você lá sabia quem ele tinha beijado antes? No mesmo dia, inclusive? Não sabia, né? Sem saber é mais fácil. Posso te perguntar uma coisa? Pode. O que que é? Você é virgem? Não. Não sou, não. Minha mãe juro que você é. Não sei porquê, mas ela acha isso. É porque ela me conhece desde que eu nasci. Ela acha ainda que eu sou criança. Mas eu não sou, não. Mas também foram só duas vezes. Antes da terceira, o namoro acabou, né? E você não se arrependeu? Não. Se arrepender, não. Que isso. Mas depois que aconteceu, eu achei que podia ter esperado mais um pouco. É disso que eu tenho medo. Mas precisou acontecer pra eu achar. Entende? Duas vezes e nunca mais? Ah, não pintou. Minha maré é baixa. Também faz seis meses que eu não tenho namorado. Minha mãe diz que quando você era pequena, você vivia correndo aqui pela escola com uma revista só de vestido de noiva. Eu sei. Eu sonhava com aqueles vestidos de noiva, com aquelas caudas enormes, assim, sabe? Eu não sonho mais? Eu não tenho nada contra casar, te ver a grinalda, entrar na igreja de braços dados com o pai, com música, coral, uma linda festa, dançar valsa. Também não tenho medo de parecer careta, mas sou um sonho mais com isso, como quando eu era criança. Isso aconteceu, aconteceu. Pela sua cara, hein? Você ainda sonha, né? Com padrinho, madrinho, casamento, assim, né? Com tudo que você tem direito. Pior é que é verdade. Eu ainda sonho com isso. Eu sofri um corte na mão. Eu acho que vou precisar de cuidados especiais. Tá. Doutor César? Como vai? Eu não sei se o senhor se lembra de mim. Eu sou o Marcos. Eu sou o marido da professora Raquel. Nós jantamos juntos, alguns dias atrás, no Nick Bar. Claro. Como vai? É. Foi isso, hein? Pois é. Eu sofri um assalto. O marginal me feriu com um canivete. Mas também levou umas boas porradas. Eu não deixei por menos. Antes dele me acertar, eu dei uma bela surra, sabe? Eu só não bati mais porque a mão começou a sangrar muito, né? Senão tinha acabado com a raça dele. Se não tiver arma de fogo, eu encaro, né? Ah, encaro. Encaro mesmo. Precisa cuidar disso. Tereza? Por favor. Encaminhe o seu Marcos até o ambulatório. Vamos precisar cuidar desse ferimento. Claro. Me acompanhe, por favor. Não é nada sério, né, doutor? Pode ficar tranquilo. Doutora Tereza vai cuidar disso. Por aqui. Por aqui.